1, 2, 3 e já! Vamos comer! É pra comer! Rápido! Eu tenho muito papo com você. Olha, eu tenho muito papo com você. Eu tenho muito papo. Eu tenho muito papo. Eu tenho muito papo. Eu tenho que papo. Eu tenho papo. Eu tenho papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega.